Mas agora você confere uma dica com a dermatologista Marcela. Esse é o sistema de diagnóstico da pele, que através de uma luz polarizada, um flash extremamente forte, ele consegue captar as camadas mais profundas da pele e ver as manchas que ainda não estão na superfície, que ainda vão existir, vasos nas profundezas. No que isso nos auxilia no diagnóstico, gente? Manchas. No diagnóstico, entre elas serem benignas ou malignas, vão ter mais vasos. Então o cirurgião vai poder ampliar a sua margem cirúrgica. Você pode salvar a vida de um paciente com isso. Manchinhas mesmo da pele, das ceratosezinhas, dos melasmas. A gente vê a profundidade em que eles estão. Vemos a irrigação deles. E vemos também manchas que ainda nem vieram a surgir. Vamos prevenir o que vai acontecer com a sua pele no futuro. Porque muitas vezes a pele está branquinha na superfície, mas aquele sol que você pegou um tempinho atrás, ainda não se manifestou. E está lá registrado no DNA dessas camadas mais profundas da pele. E como a pele cresce de dentro para fora, ela precisa desse flash polarizado para poder ter uma espécie de impressão na superfície daquilo que está lá nas profundezas. Esse é um sistema de diagnóstico de alta tecnologia que nós nos rendemos a ele. E não tem porquê, gente, a gente fugir da nossa realidade. Vamos nos deparar com aquilo que tem lá nas profundezas e tratar. Tudo é solucionável. Bem, Hanna, espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa dica de hoje. E até semana que vem. Obrigada, doutora Marcela. As suas dicas são sempre ótimas. Mas eu quero mandar um beijo especial é para a sua mãe, a doutora Fátima, que está sumidinha aqui do destaque. E eu quero mandar um beijo especial.